Por que você se recusa de ser meu grande amor? Será que eu não sou nada, nem sou tudo o que você sonhou? Desejo você tão linda pra ser a minha metade Agora que estou sozinho, você me deixou na saudade Você retruca, mas nunca escuta meu ego de amor Será que eu não sou mais o que sei e nem sei o que sou? Agora vou tentar me livrar dessa solidão Enquanto a chuva cai aqui inundando meu colchão Por que você se recusa? Será que eu não sou nada, nem sou tudo o que você sonhou? Desejo você tão linda pra ser a minha metade Agora que estou sozinho, você me deixou na saudade Você retruca, mas nunca escuta meu ego de amor Será que eu não sou mais o que sei e nem sei o que sou? Agora vou tentar me livrar dessa solidão Enquanto a chuva cai aqui inundando meu colchão Enquanto a chuva cai aqui inundando meu colchão Você retruca, mas nunca escuta meu ego de amor Será que eu não sou mais o que sei e nem sei o que sou? Será que eu não sou mais o que sei e nem sei o que sou? Agora vou tentar me livrar dessa solidão Enquanto a chuva cai aqui inundando meu colchão Agora vou tentar me livrar dessa solidão Enquanto a chuva cai aqui inundando meu colchão Enquanto a chuva cai aqui inundando meu colchão Enquanto a chuva cai aqui inundando meu colchão